Olá pessoal sejam todos bem-vindos à primeira edição do nosso programa AppDicas aqui no seu canal favorito Realmedia Produções no YouTube e também no Facebook e no Instagram Realmedia Produções desde já agradecer a presença a todos que estão a acompanhar esta primeira edição e que fiquem sempre ligados é de muito gosto que eu tenho aí vocês do outro lado acompanhar este magnífico tutorial que vai então vos ensinar como manejar aí várias funcionalidades que tem o vosso telefone que tem o vosso smartphone, que tem o vosso computador ou até mesmo um outro aplicativo desde que esteja dentro do audiovisual e do mundo digital que de facto o AppDicas vai trazer sempre para vocês as dicas e as novidades para quem não me conhece eu sou Juro Fernando de Brasão e para quem me conhece também continuo sendo o Juro Fernando de Brasão bom na série de hoje eu trago várias funcionalidades que tem o aplicativo WhatsApp que de facto você não sabia e nunca imaginou que de facto existiam ali essas funções escondidas no WhatsApp mas para tal vamos abrir o nosso WhatsApp a primeira dica que eu trago para os seus dias é como selecionar as notificações do WhatsApp você imagine que nós estamos numa conferência e um grupo muito chato e temos o dado desligado para então não perturbar o nosso silêncio ou silêncio de outras pessoas e as notificações então vão cair de forma silenciosa mas para tal devemos fazer o seguinte devemos selecionar o grupo vamos selecionar aqui o grupo da qual nós não queremos que essas notificações caiam e vamos clicar aqui neste sininho e automaticamente vamos então escolher a opção aqui e automaticamente ele vai desativar aí as notificações e as conversações que o grupo vai passar a fazer vai estar tudo em silencioso e nós não vamos nos preocupar porque não vai ser chato e a outra dica que eu trago para você é como desativar as descargas automáticas no WhatsApp normalmente nós damos conta que o nosso saldo de dados não demora e que vamos sempre na galeria recebemos sempre as notificações ou vimos sempre as mensagens e os vídeos que foram baixados automaticamente e áudio também e que de facto quando damos conta no final de tudo o nosso dados não demorou para fazer isto para desativar esta opção vamos aqui no nosso canto superior direito nos três pontinhos clicamos nos três pontinhos vamos em definições perdão vamos aqui em dados e armazenamento e vamos então ver essas opções aqui ao descar a usar dados móveis a usar uma rede Wi-Fi clicamos aqui nos dados móveis se o vosso telefone tiver aí querendo ou não vai estar selecionado para então eliminarmos essa opção vamos desabilitar essas opções e damos um ok e automaticamente o nosso WhatsApp vai deixar de fazer descargas automática e também uma opção mais ficha aqui é economizar dados a partir de chamadas devemos então habilitar se tiver assim no nosso telefone desabilitado vamos habilitar esta opção e vamos passar a economizar mais dados ali no nosso telemóvel a outra dica é como enviar mensagem para vários destinatários sem necessariamente a gente criar um grupo é simples vamos então primeiramente nos três pontinhos no canto superior direito nova lista de destinatários e vamos escolher os nossos contatos que a gente quer enviar a mensagem e clicamos aqui neste ícone verde e automaticamente ela vai criar essa caixa de destinatário com os nomes que a gente criou e então podemos aqui a partir daqui enviar a mensagem que a gente quer a outra dica que eu vou ensinar para vocês é como devemos saber em quantas conversas nós estamos inseridas dentro do WhatsApp para saberem quantas conversas nós estamos inseridas dentro do WhatsApp é muito simples vamos então aqui selecionar vamos aqui nos três pontinhos selecionar todas e então ali em cima tem um número 135 este número é que indica em quantas conversas nós estamos inserido dentro do WhatsApp a outra opção bacana é como esforçar que a outra pessoa responda a pergunta que a gente fez no grupo né imagina que fizemos uma pergunta aqui onde estão onde estão ok temos essa pergunta aqui imaginemos que não recebo nenhuma notificação desta pergunta e eu quero que de facto as pessoas respondam esta pergunta que eu fiz mais provavelmente a notificação ou não tem a resposta dessa pergunta porque talvez a pessoa do outro lado quer que seja o administrador silenciou esta pergunta para esforçar então com que a pessoa responda esta pergunta é vamos aqui no nosso texto criar o nosso texto vamos aqui clicar no arroba e automaticamente ele vai abrir esta lista de integrantes do grupo e vamos então escolher aqui um contacto qualquer que é para então esta pessoa enviar que para qual esta pessoa responder a pergunta que a gente fez e clicamos então e ela automaticamente vai responder a pergunta a outra dica bacana e muito fixe é saber onde está escondida a câmera do WhatsApp poucas vocês sabem que o WhatsApp tem uma câmera escondida no nosso telefone não que necessariamente esteja esta câmera que vocês estão a ver aí não que necessariamente esta câmera esteja aqui no nosso teclado principal na nossa tela principal vamos então para fazer o teste vamos eliminar este webget para tal devemos criar o para tal devemos selecionar o nosso teclado principal vamos aqui em webget e vamos procurar a nossa câmera zeta do WhatsApp opa aqui deixa eu ver aqui está aqui a nossa câmera zeta do WhatsApp vamos clicar e vamos arrastar esta câmera para a nossa tela principal está ali vocês podem ver e então com esta função posso tirar fotografias rápidas e enviar também de forma rápida para os integrantes ou para os contactos do WhatsApp que a gente queira enviar uma fotografia a um determinado arquivo bom pessoal espero que tenham gostado nesta primeira edição do nosso app dicas aqui em seu canal favorito não esqueçam de compartilhar deixar os comentários abaixo da um gosto e de facto fiquem sempre atento para receber as novidades do próximo vídeo que eu trarei para você que vos garanto que de facto o próximo vídeo é top de gama bom pessoal espero que tenham gostado tchau tchau até o próximo programa